Além da FATEC em São Carlos, está sendo criado uma ETEC, que é uma escola agregada da Paulo Boteno de São Carlos, na cidade de Tirapina. Já está fechado? Já está com os vestibulares abertos também, são mais, dobrando aqui o número de vagas que nós temos aqui, de 40 para 80. Toda a parte teórica será em Tirapina e a parte prática, por enquanto, aqui. Tem tratativas com a Honda e outras empresas para montar um próprio laboratório nessa parte automobilística. Com isso, vai avançando e teremos uma ETEC também futuramente em Tirapina. E início do ano que vem, no começo do ano que vem, início das aulas? Curso de mecânica também já, o ano que vem. Eu acho que esses novos investimentos, a Senac, a Mercedes, a Honda e a Tirapina, que são caras, já tem a Volkswagen, Hyundai para as caras, criam uma espécie de novo ABC aqui no interior paulista, um ABC caipira aí na indústria automobilística? Eu espero que não seja um ABC caipira, eu espero que seja muito melhor que um ABC. Nós temos aqui a capital da tecnologia, nós temos o pessoal preparado para isso, e eu espero que as condições de qualidade de vida sejam muito melhores do que a do ABC, como já é hoje. Jornal TBC Web E aí E aí E aí E aí E aí